Fala aí galera, tá? Todos sou vocês, tô voltando aqui com o gameplay de Plants vs Zombies 2 E vamos lá pra mais uma pinata, festa da pinata, começou há pouco tempo Essa de hoje, vamos ver o que nos espera Na verdade eu joguei ela no celular, e no meu celular até conseguiu ir sem lag Não dá a linha, deu um lag horroroso, então imagina o que vai dar um lag dos infernos Cenas do celular da lag, então aqui vamos ver, cenas desse capítulo Ah, por enquanto eu tô de banhinha, por enquanto eu tô de banhinha, vai depois, depois vai encher Vai encher bastante Já temos um monte de krypto dessas krypto doidas, krypto, eu krypto, tu krypto Não, não, tá bom, parei E essa parte basicamente são essas três plantas que tem Ah não, essa pinata, parei E aí, como tem que usar isso aqui, né, tem que deixar aí ao máximo que pode pra você aproveitar o melhor desempenho possível dessa pimenta louca aqui Essa daqui, acho que esse aqui consegue matar, daqui a pouco vai dar o alerta de que eu estou numa cilada Vou deixar mais um pouquinho Tá bom Aí agora eu coloco aqui, já que eu limpei a fila, até vem vários kryptos vão junto Então, tá, beleza Ali em cima tá quase pisando Botei, tá quase... Ah, era pra estourar antes de pisar Procuro não me usar minha potato mine aqui Ele não quer me dar atirador pras outras filas, falou assim, você joga sem atirador mesmo Então tá, né, então estamos jogando sem atiradores Rulando Sem atiradores Vamos ver no que vem Só vem... é, também pela quantidade de pimenta também facilita, né Mas os atiradores era bom que quando vem um perdido lá, não precisava... Quer dizer, pra que se tivesse mais atirador, tivesse dois nessa fila Eu conseguia levar a fila Aliás, não tá vindo nem nada, né Não vem atirador, não vem... não vem isso Não tá vindo nem nada Só tá vindo pimenta Então vamos usar essas pimentas pra fazer o que, né Eu tava economizando, né Porque na teoria não vem tantas pimentas Né Vai vir na ordem errada Como é o Eric, vai vir primeiro as pimentas Quando eu precisava de atirador, depois vai vir os atiradores quando eu precisava de pimenta Tem que ficar ligado nesse processo Que geralmente acontece Não, por enquanto continua vindo só a pimenta Nem a Potato Mine direito vem Sei lá, eu fiz tipo três filas de Potato Mine Duas filas de atiradores Parece que eu estou em outra fase Eu estou em outra fase Outra pinada E não sei, né Vou descobrir agora Esse cara aqui vai acabar morrendo aqui Beleza Ali em cima, acho que não vale a pena deixar o cara estourar ou vale Nem duas, dá pra estourar um Beleza, aqui, vou botar esse carinha aqui Ah, começou a ficar lenta a situação Porque olha como é que está a tela Tem tipo Tem tudo na tela Menos Atiradores Dá uma limpada aqui Bom, vou botar na fila que não tem ninguém Porque aí quando vier já começa a matar Ao invés de colocar nessas outras Que já está Pelo menos botei na rada Porque os caras vieram na outra Deixa eu botar aqui uma pimenta Faz um barulho louco quando bota pimenta Mas beleza Cara, vou dar uma usada aqui no negócio E colocar esse aqui E agora que já dá a vir na próxima Nossa, eu já usei o adubo O negócio ficou tipo Em... Duplo Câmera lenta Off Doom Não é câmera lenta É Off Doom Será que eu consigo segurar essa fila só com o atirador duplo E aquela Batata ali Explosiva Cenas desse capítulo Começando a vir os atiradores agora E com certeza agora eu vou precisar de pimentas Cara, vou tentar segurar essa fila aqui com Com recursos No caso Opa, segurei legal a fila Deu a limpada ali Já ficou todo mundo pra trás Mas não chegou ainda Enquanto não chegar a última flag Ainda estamos em risco mortal Não risco só de carrinho É risco mortal ainda Então não morre Começou a melhorar aqui em matéria de... Tem a pessoa boa dois ativos Em cada fila Tem um... A batata louca em cada fila Pra botar uma pressão Eu queria ter umas três pimentas agora Eu juro que eu queria Ok Eu vou nessa aqui Tentar limpar Essa aqui eu vou torcer pra ela morrer Antes de explodir aqui E essa aqui eu vou limpar Morreu antes de explodir Beleza Estamos conseguindo alguma... Nossa, o cara deu... Sabe aquele disparo forte que dá no final? Pegou no corpo Já morto O cadáver do cara Ou seja Foi uma porcaria E se não vier alguma coisa pra essa fila aqui Vamos ter sérios problemas nessa fila Ok Já temos alguma coisa Tá Então já tô mais calmo Ou menos preocupado Com o dilema de uma vida Lá em cima vai... As potatomars vão resolver Se vê que não veio ainda A última flag Aqui tá chegando, Eric Você vai ter que limpar isso aqui Ok Dei uma limpada Aí eu deixei estourar pra aguentar mais um tempo Ok Aí você vê que quando limpa Já melhora a situação Tipo Não fica laggy free Mas já fica... Fica... Né? Mais de boinha Fica mais de boinha Aqui embaixo tá estourando nas coisas Botar aqui só pra atrasar Já foi? Pera aí Deixa eu limpar essa wave aqui Essa fila aqui E eu acho que... Não Não tem mais um pouquinho Tá bom Tava estranhando Mas mesmo assim Um pouquinho de nada É só esse cara É Nunca fiquei com três filas de coisa Mas no final Deu uma recuperada um pouco Na... Nos atiradores E nas minas de batata E agora eu nunca chuto Negócio de boinha aqui Vou chutar... Cara, eu nunca cliquei nisso Não, não sei se eu já cliquei Nesse 500 moedas Poderes eu não gosto Porque eu não uso os poderes Opa, ganhei um traje novo Ganhei um traje novo Terceiro dia Da festa Vamos dar uma olhada No nosso Zen Garden Tem mais uma planta aqui Que eu não vou usar Mas já tem Não vou usar, digo Por enquanto Essas plantas adubadas E vamos continuar fazendo Então O nosso caminho normal Lembrando que no final De todas as fases E tá pra sair o novo mundo Eu vi que tá pra sair Já o... O novo mundo Aquele mundo que tá Aqui já tá pra sair Bom, galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos De Plant vs. Zombies E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar Se gostei do vídeo Compartilhar no Facebook Twitter Google Plus Então é isso, galera Falou E até o próximo vídeo Aqui no Theong Games E fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo